Estamos chegando aqui, ó quem tá aqui, ó, ó que eu encontrei, não acredito, tá lá, que bancada já, ó, o Pepe tava aqui, ó, Renan Pepe, ó, tava aqui vindo a escalação, deixa eu ver a escalação, vamos ver o seu foco aqui. Acabou de sair. Acabou de sair a escalação, hein, rapaziada. Claro que vocês vão saber, né, porque esse vídeo vai depois do jogo. Tamo aí com uma de, o que que mudou aí, ó, o Patrico de Paula e o... O Gabriel Menino. O que que você achou, Pepe, dessa escalação? Cara, eu acho que boa parte, ou quase toda a torcida do Palmeiras queria ver esse meio de campo mais jovem, né, o Patrico de Paula e o Gabriel Menino é um meio de campo mais rápido, mais solto, né. Aquele meio de campo da molecada mesmo, né, molecada. Então assim, nesse quesito eu gostei, é, a grande dúvida aí pra ver se o Ramírez, ele vai dar conta e vai jogar a bola que tem, né, ou tinha, não sei, espero que ainda tenha. É, vamos ver, vamos ver, ele outro dia reclamou aí. É, mas a saída do Bruno Henrique eu acho que foi merecida, porque ele não tava jogando o que tem, a bola que tem, sei lá, parece que ele tava com preguiça. E o Lucas Lima, é o Lucas Lima, não tava, né, enfim. Então eu acho que é um time mais rápido, mais solto, espero que o Palmeiras encontre um bom futebol e vença sem dificuldades. E agora há pouco, né, e agora há pouco o São Paulo foi eliminado, mas não vou zoar ainda, né. Vou esperar, vou esperar um pouco, vou esperar pra zoar depois, né, depois que eu vou presgar o Santo André. Quer dar palpite já, palpidinho? Cara, Palmeiras 3x0, tô confiante. 3x0, confiante. Eu vou de 2x0, você quer dar palpite? Sem clubismo? Sem clubismo. 4x0, Palmeiras. Sem clubismo, 4x0, imagina se fosse clubista, hein, rapaziada. Vamos lá, vamos pro jogo? Vamos lá, então. Eu que... Copi, graça e cava. Vamos, Verdão, sem surpresa. Puta, é mesmo a minha. Vamos, Verdão. Chama, chama. E o banco do Palmeiras, que é grosso, tem o Gustavo Scarpa, né, tem vários jogadores, filonões, né, conseguindo... É a mesma coisa que não tem, né, no futebol. O Gustavo Scarpa tá aqui com o violão dele, não precisa se levantar. Pode ir de toque. Perca a bola, ele tá ali pra dar o bote. Boa! Vem aí, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola. Vamos vir, mano. Boa! Caralho, o boleto, tá comendo uma coxinha o boleto de Santo André, hein, pai? Mais uma! Mas que bolou! Agora pode vir uma finalização doce! Ai, de senso! Ai, caralho! Que jogada aqui! Que jogada, hein! Isso aí, Palmeiras. Bota o chão, bota o chão. Não tá, não tá! Não tá! Não tá! Corro! Ah, o que esperança? Porra, tá muito impedido. Não, não tá, não tá. Olha, olha, chega o pai. Boa bola. Acredita, acredita. Que bola, que bola. Perfeita. Muito bom, muito bom. Caralho, velho. Tesouro, tesouro. Foi falta do Ramírez, meu filho. O cara esqueceu da bola. Não pode, diabo. Não pode ter essa carga. Foi nada, foi nada. Ah, agora tá mal no culo, velho. Não tem falta, porra. Tá de sacanade esse jogado, velho. Que jogou, moleque? Meu Deus do céu. Tu é vergonhoso, Diogo Barbosa. Que bola. Tu é vergonhoso, Diogo. Agenda pra quem vem de trás. Cê não sabe que usar nem de esquerda. Cê quer cruzar de direita, tá? Agenda pra quem vem de trás. Tu tá de sacanagem, porra. Boa bola. Estica, até aí. Ah. Boa bola, Ramírez. Boa bola, Ramírez. É isso, velho. Também tá melhor pro Lucas Lima. Bem melhor. Agora. Acertou. Acertou. Ah. Vai cobrar, vai cobrar. Não. Não. Caralho. Dando a área essa bola, porra. Vai acabar o jogo, porra. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Vai no cu. Mais ou menos. Ah. Vai no cu. Acabou, rapaziada. Acabou o primeiro tempo. Vamos ver o que a galera tá achando aqui. Tá triste, hein. Tá triste. É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo aqui. Palmeiras 0, Santo André 0. Palmeiras começou bem, na minha opinião, né? Depois foi dando aquela amortecida, né? O que que você achou, Pepe, desse primeiro tempo aí? Cara, o time começou bem, mostrou o volume de jogo, um time mais rápido. Só que não conseguiu transformar todo esse volume de jogo em finalização, em oportunidade lá na frente. Colocou muito a bola, mas ainda não... Tá faltando aquele último passe, aquele último detalhe pra finalizar e abrir o placar, né? Então, assim, o Palmeiras tem que transformar todo esse volume de jogo em finalização pra não dar sorte pro azar, né? Mudaria? Mudaria aí algum alguém? Cara, eu tentaria, sei lá, tiraria o Ramires, colocaria um meio, talvez o Zé Rafael ou o Lucas Lima, quem sabe, se ele tiver naquele... Se ele tiver vontade, né? Se ele tiver... Mas, enfim, o time do Palmeiras não tá mal. Só que, assim, não finaliza, não faz lá na frente e pode sofrer atrás, né? É, perigoso. Então, assim, vamos torcer pro segundo tempo voltar melhor e abrir o placar e fazer mais. Vamos ver, vamos ver. Esse é o meu problema com as corpas, mano. Tem que até pegar no tranco, demora muito tempo, mano. Bora! Ah, o Inans faz o gol, Inans. Caralho! Não pode desperdiçar, mano. Boa! Vai mesmo, mano! Minha filha! Caralho! 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 Nossa, mano! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, velho! Aqui! Aqui! Marquinhos! Vai dentro! Ah! Vai tomar um tipo! Que boa que é essa, caralho! Puta, que pariu, velho! Falta tesão nessas portas na jogada, mano! Porra! Chega com força! Porra! Toma! Meu Deus do céu! Uma bola dessa! Puta passinha em me churruco, velho! Felipe! Tá louco, mano! Tô madrado esses caras! Tá louco! Tá louco! Ah, Diogo! Pelo amor de Deus! É cruzar por cruzar, mano! Puta, pariu, cara! Você é um lateral e não sabe cruzar, mano! Caralho! Para de jogar bola, velho! Para de jogar bola, mano! Eu me nego a entender que esses caras ganham 300 mil por meio! É sério! É sério! Mano, o cara é lateral e não sabe fazer o que ele tem que fazer! É sério! É cruzar, mano! Claro que dá, mano! É! Eu queria que voltasse o futebol, mas desse jeito que tava, a gente tinha que continuar com a quarentena, velho! Pelo amor de Deus, por certo! Sem porco, mano! Sem porco, mano! Tem aberto a bola pro Marcos Rocha, chegou o Gustavo Escaro pra fazer uma bola! Caralho! Não é possível! Por que você fez isso, mano? Não é possível! É pra trás, velho! Não é possível, mano! Não é, não é, mano! Não é, não é, mano! Viu? Eu acho que ele fez o cerco! Fez, porra! Que lógico! 1 a 0 pro mercado! É lógico que ele fez o cerco! O Luan, mais uma vez, aberto o Marcos Rocha, chega o Gustavo Escarpo! Olha o Escarpa! O Escarpa! O Escarpa! Vai tomar no seu... Mano, me fala uma coisa! O cara tá no banco, o cara é reserva! O Escarpa é reserva! Aí tem uma chance dessa! Não é possível! O cara não tem nem vontade de fazer diferente, mano! Olha esse passe, mano! Cara, tio! O dinheirinho tá na conta dele, mano! Fica, mano! Tô vai todo o que que eu já! Fernandinho, passou o Buio... Fernandinho vai chutar de pé... Caioto! Pega o Everton! Meu, ai! Se vai faltar, aparece! Olha, olha! Ele tá com uma calça jeans, mano! Ele não consegue nem se mexer! Olha, olha! Cês tão... Vocês tão tudo lá... O contra-ataque do Palmeiras é mais lento! Mais lento! Que o Lucas Lima, bêbado, mano! O problema de jogar sem torcida é que o time acha que é treino, mano. Cara, é sério. O time do Mano Menezes era mais bonito que esse time de hoje. Gol! Porra! Maralho, porra. Tem que ser ele, porra. Falei, cara, quero agora, porra. Nossa, pegou chorado, mano. Mas tem que melhorar muito, hein, mano. Você é louco, pra ficar razoável tem que melhorar 100%. Acerta essa bola! Gol! Caralho! Mano, é isso. Porra, vamos, caralho. Sai, zica, sai! Zica? Sai, zica, zica da porra. Olha o seu primeiro gol, ele errou, ele errou, ele errou. É louco, olha, quase que ele errou o gol ainda, mano. Nossa, é louco, é incrível. É isso, mano, é isso. Tamo na sede, mano. Tamo na sede, mano. Eu nem tenho jogos, tipo, pra fora. Quem falou o jogo, velho? O que é? Você, mano? O que é sério? O que me deixa... Tem que chegar no destiário, o que me deixa puro? Ai, caralho. O que me deixa puro é você ver. O Santo André é um time horrível. Ah, se bem que foi uma campanha boa, vale. Mas olha esse jogo, mano. Obviamente nada, o Palmeiras não faz uma triangulação, mano. É sempre a mesma coisa. Troca no zagueiro, goleiro, zagueiro, goleiro. Ai, o time dos caras vem marcar e lança pros pontos. A jogada do Palmeiras é essa, mano. É muito fácil jogar contra o Palmeiras, tá ligado? E aí, sei lá, mano. Lógico que eu acho que é técnico. Porque, pô, o técnico que não consegue mudar a forma do time jogar, pede ele, né, mano? E, lógico, não tô tirando... Falando que o jogador não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa, essa porra, caralho. Ele tá muito mal, velho. É, Pepe, registramos você aí. Tá pistola, hein? Mano, muito triste. Tá foda, hein, rapaziada? Pelo... Pelo... Ganhou, né? Ganhou, mas... Lógico, a gente tá feliz. A gente é palmeirense e clubista. A gente sempre vai ficar feliz com vitória do time. Mas não dá pra gente passar um pano e falar que o Diogo foi perfeito. Ah, legal. Scarpa entrou mal na cara. Scarpa, cara, é sério. Cara, Scarpa, Lucas Lima... Puta que pariu, cara. Não sei o que esses caras aí se treinaram aí esses dias, mas tá... Mano, vamos ficar felizes, vamos comemorar. A gente passou, classificou. Só que, cara, não dá pra gente passar o pano e falar... Não tô vendo a evolução, né? Não tô vendo a evolução. O Palmeiras não criou, não... Se não for um time que você viu com vontade de ganhar, de passar, tá ligado? Então, é por isso que eu fico puto. Porque o Palmeiras não demonstra vontade nenhuma de ser um time campeão. O Palmeiras não tem esse espírito, tá ligado? Então, é isso aí, rapaziada. Passamos, vamos ver agora quem vai ser na semi, né? E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal pra ver os próximos reacts aí. Acho que no domingo já tem jogo, então é nóis, hein? Firmeza? Se inscreve no canal, dá o like. É nóis. Fui. Aqui, ó. Mano, vamos torcer de verdade pra que esse time crie vergonha na cara e comece a chocar. A gente tá pistola ainda, hein? Ele tá pistola. Ele tá permonso, hein? Calma, calma.